Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para quem precisa de uma ferramenta gratuita para ler em voz alta textos de e-books, sites, arquivos em PDF e muito mais. Muitos inscritos aqui do canal pediram para que eu encontrasse um aplicativo capaz de ler artigos, livros digitais e textos em geral de forma simples e direta. Então vejam só essa ferramenta que além de ser gratuita você não vai precisar instalar nada no seu computador. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo para fazer isso e ativar o sininho das notificações porque tem conteúdo novo por aqui todo dia, hein pessoal? Já são mais de 400 vídeos, então com certeza um desses daqui uma hora ou outra vai te ajudar. Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar para vocês essa ferramenta aqui que aparentemente é muito simples mas ela tem umas funções muito legais e que vão te ajudar muito no dia a dia principalmente para aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou que simplesmente gostariam que os seus textos fossem lidos aqui na tela do seu computador. Olha só que interessante. Para começar a utilizar é bem simples. Você vai entrar nesse site aqui, eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo. E aqui você pode escolher qual tipo de texto, qual tipo de documento você quer utilizar para que o aplicativo consiga ler essas informações inclusive em português do Brasil. Olha só que bacana. Então primeiramente, quando você entrar aí na ferramenta se não tiver em português do Brasil é só clicar aqui nesse botão e aí aqui você tem vários idiomas que você pode escolher. Eu vou escolher essa voz aqui, português do Brasil, Microsoft, Daniel. Pronto, escolhida a voz. Aqui você pode ajustar a velocidade velocidade normal, mais lento, lento, mais rápido e assim por diante. Eu vou colocar aqui em rápido. Então vamos supor que eu tenha um arquivo em PDF e eu queira que a ferramenta leia o que está escrito nesse documento. Eu vou clicar aqui nesse botão para fazer o upload do arquivo. Isso pode ser um e-book, por exemplo, né? Tanto faz. Desde que seja um arquivo em PDF você pode utilizar tranquilamente. Eu vou clicar no meu arquivo vou clicar em abrir. Olha só. Ele já transporta aqui esse arquivo em PDF em formato de texto aqui para esse campo. Você pode apagar o que você não quer que ele leia e adequar conforme as suas necessidades. Olha só. Eu já terminei aqui de editar basicamente aqui o que eu quero que ele leia e aí para ouvir o seu documento em formato de áudio é bem simples. É só clicar aqui nesse botão para dar o play. As atualizações mais recentes. O vídeo fornece uma poderosa forma de ajudar a provar seu argumento. Olha só que bacana. Se você achar que está muito lento aí você pode vir aqui clicar em Faster que automaticamente a ferramenta já vai fazer uma leitura mais rápida. Ao clicar em vídeo online você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. E outra função interessante é que você também pode acrescentar pausas a essa leitura. Vamos supor que está muito rápido, que está tudo muito encavalado você pode vir aqui nesse ícone da ampulheta e inserir uma pausa. Olha só como é que fica. O vídeo fornece uma poderosa forma de ajudar a provar seu argumento. Ao clicar em vídeo online você pode colar o código de inserção do vídeo que deseja adicionar. Viram só? Então ele dá essa pequena pausa e continua a leitura. Agora, se você não tiver um e-book ou um arquivo em PDF e quiser, por exemplo, colar diretamente o texto aqui nesse campo também pode, não tem problema nenhum. Eu vou apagar aqui vou vir aqui nesse texto vou copiar e vou colar aqui no campo da ferramenta. Aí quando eu dou o play Com esse sistema, demonstramos que as pessoas que realmente serão os usuários finais desses tipos de dispositivos Viram só? Então você também pode colar um texto aqui e deixar que a ferramenta leia ele para você. Outra forma que ainda está em fase de testes é que você pode simplesmente colar uma URL de algum site que você tenha encontrado aí na internet Eu vou clicar aqui em CTRL-C para copiar a URL Vou voltar aqui na ferramenta e vou colar a URL nesse campo aqui embaixo Colar da URL É só dar o play Ele vai abrir essa janela Aí aqui nessa engrenagem você pode verificar se está em português Olha só Aqui já está em português E aí você escolhe qual voz você quer utilizar Agora eu vou mudar aqui para Maria Vou clicar em Done E vamos ver como vai ficar Pesquisadores do Centro de Bits e Átomos CBA do MIT Nos Estados Unidos Olha só que bacana Então se você não tiver um e-book Não tiver um arquivo em PDF E não quiser colar o texto lá naquele campo que eu mostrei Você pode simplesmente copiar a URL do site Voltar aqui na ferramenta E colar o endereço diretamente aqui nesse campo Depois é só dar o play Para escutar tudo o que está escrito naquele site Agora se você precisar gravar o que está sendo lido aqui na tela Também dá É só você vir aqui nesse botão Aí você vai escolher essa primeira opção aqui de tela cheia E vai clicar em compartilhar áudio do sistema Vai clicar em compartilhar Com esse sistema demonstramos que as pessoas que realmente serão os usuários Olha só Quando você quiser parar É só clicar aqui em interromper compartilhamento E ele já vai salvar um arquivo de áudio aí no seu computador Clicar em salvar E vamos ver agora como ficou Com esse sistema demonstramos que as pessoas que realmente serão os usuários Então além de ter esse sistema aqui Que vai ler o texto que você colocar aqui na ferramenta Você também pode gravar esse arquivo de áudio Isso é muito interessante porque Se você quiser compartilhar com alguém Ou se você quiser escutar esse documento depois Você pode salvar ele aí no seu computador E ouvir quando você quiser Aí um detalhe Essa ferramenta aqui Ela é totalmente gratuita E para utilizar Você não precisa nem se inscrever na plataforma É só acessar o site Digitar o texto Fazer o upload do seu arquivo em PDF Ou colar aqui a sua URL E você vai poder transformar texto em fala De uma forma totalmente gratuita E aí, gostaram dessa dica? Vocês conhecem outra ferramenta com funções parecidas? Contem para mim aqui embaixo nos comentários Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários Porque se eu souber Eu respondo rapidinho Combinado? Aproveita esse tempinho agora Para escolher um dos vídeos Que estão aparecendo aqui na tela E eu te vejo na próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau